E come... Nave vs Liquid Liquid vs Nave, a nave de Joel, o Cruel, o Wonderful, a Iambit, ele bisquela E a Liquid de Ultimate na Fly Ekindar, Twists, ele JKS 42 meses descabeçou Eeeeeee Estamos aí, primeiro dia, né? Segunda fase, Elimination Stage 2024 São os 16 Obrigado, estamos juntos Os 16 melhores times do mundo aí Dentro desses 16, temos 3 brasileiros E a gente vai buscar aí as 8 vagas no playoff, Zé Muito obrigado aí, de novo, o trader, ele não estava, né? Satisfeito com os 10, nem com os 20 Agora ele deu 50 membros no YouTube Tamo junto, viu? Trader SO2 aí Muito obrigado Quem tá pelo YouTube, tá chovendo membro, né? Membro no YouTube aí que tá 2 real, velho Quem quiser aí participar também Um salve pra galera da Lapa Tamo junto aí, o Cardoso, o Jão Um salve pra Rorana O Léo, o Gabriel É, então Vamos ver, velho Aqui, né? 2 a 0 praticamente já pra nave Começou bem Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas Lá começou agora No outro jogo, né? Cara, eu vou deixar até o giro, velho O giro, eu vou fechar as apostas E a gente deixa o giro aí Que a ferramenta do giro é uma maravilha, né? A ferramenta do giro Salve, Gal Salve E os 3 brasileiros no Legendes É PMJ Gal Tamo junto Ó, ó Vai dar uma atualizada ali Se Deus quiser Aí, ó Atualizou Então o 0 a 0 lá A gente deixa no giro aí rolando Tem o placar, o mapa É inferninho, né? As bolinhas ali embaixo do Limi e do BT São quantos jogadores estão vivos no round E aí tem o placar Então você consegue dar uma acompanhada aí de leve, né? Sem precisar ficar dando alt-tab aí, né? Salve, Gal Manda um salve pro Avila Melhor batedor de pênalti da região Olha aí o Avila O melhor batedor de pênalti da região Aí tamo junto, viu? God giro, né? Obrigado aí o Clayton Benardi Tu fecha nos 2 de 3 BR Eu fecho O Igor Ventura Obrigado pelos 5 membros de presente no YouTube Hoje a galera do YouTube tá dando, viu? Hoje o pessoal tá, tá, tá Não para, velho Não para A Fúria é o próximo jogo, né? Hoje a gente tem 3 brasileiros em campo Fúria e Spirit é o jogo da 1 da manhã Depois a gente tem Pen e Maus as duas E tem aí o jogo do MIBR 3D Max as 3 Salve, Gal Diretamente de Atlanta Tamo junto Tamo junto Depois recomeça aí Todos os 3 times brasileiros, né? Todos os 16 times jogam de novo mais uma MD1 Hoje vai longe Hoje vai longe Hoje vai longe Um salve pro Vitor Vitor Santano Daniel O Real Lin O HXXNT E eu que não olhei os confrontos E coloquei G2 e Demongos no 3-0 F Porra, muito burro, hein? Nossa O João Marcos aí, tamo junto Nossa Dezessete meses, Gal Vamos, Brasil Porra, tamo junto Muito obrigado por 17 meses Caramba, mano Essa é novidade, viu? Obrigado, Johnny Gomes Tamo junto Sejam bem-vindos Jogo Dias na Fly Joga daqui a pouco Fúria Daqui a pouquinho Fúria Spirit O time da Demongos Devolveu lá Tá um a um, hein? Daqui a pouquinho aí Olha o IEM Amassando JKS Olá Amassando Bomb B é da Liquid C4 Vai sendo plantada Nuquizinha, né? É o mapa que sobrou Todo mundo aí Jogos hoje, né? De Primeira e segunda rodada Né? Todos os times jogam Duas MD1 Um salve É muito bom ser brasileiro Ah, é gostosinho Provavelmente não Não Mas essa sensação Só nós temos Com fúria Iekindar? Ixi Nossa, ele tá Ó Ué Meu Deus Ele tem kit? Ele não tem kit Por que ele demorou tanto Sem ter kit? Que loucura, né? Olha aí Em choque, né? Não tinha kit Sabia onde o cara tava E não E ficou ali, velho Ficou ali Esperando Esperando Detalhe, né? O cara tava ali Com quanto de dinheiro? 6 mil, né? 6 mil e sem kit Agora o pão é que ele tem 8 mil, né? Olha lá Que rei do pó? Sai pra lá Um salve aí Nave 3 Liquid 1 O bom é que Vai ser, né? Uma MD1 rápida Daqui a pouco já tem fúria aí A qualquer momento Os nossos correspondentes Ó Ultimate Caramba A IEM devolveu Cara, será que o time da Liquid Vai encontrar um jogo Por causa de De uma Falta de kit Com 6 mil no banco, velho No bolso Vamos ver 3x2 C4 plantada E agora, né? Se não bastasse perder o round Do jeito que perdeu o round passado Talvez eles vão nesses 2x3 Olha aí, ó Olha lá Olha lá É Vai correr agora? Mas não sei Vai ficar esquisita aí a situação pra ele, né? Ele já O pessoal foi embora Um salve pra o Rana Gal Um salve ao Rana Tamo junto A bala pune, né? A bala pune Só o C do Tchelo já é maior que o Bagre do Don Que fúria será campeã do Major Tamo junto Viu o Gabriel aí LZZ pelo YouTube O Renan O SC Toninho O Barbosas O Edu O Keitinho O Mário O Jorge Victor O Carlão Bala Negra Um salve, viu? Jonatas Viana Seja bem-vindo Né? Todo mundo tá fortalecendo aí O membrozão no YouTube Principalmente deixar aí, né? A companhia Ao longo dessas próximas madrugadas E deixar aí o seu likezão Na live, né? Deixa o like na live Hoje vai ter muita gente aí Quase 30 mil pessoas Já na Twitch No YouTube Deve estar mais ou menos A mesma coisa, né? Então deixa o like Já vamos pra 10, 15 mil likes aí, né? Eu vejo que os youtubers aí Os youtubers famosos Tudo já tem muito like no vídeo, né? E nós não tem, velho Wonderful Aí, ó Ele vai querendo E siga o canal No outro jogo Demongols Ali no cantinho, né? Você consegue acompanhar Demongols 2 G2 Será que a G2 Já vai começar Prontando? Você tem que fazer perguntinhas, né? E também tem que estar Cheirosinho, né? Aonde? Um salve, Pedrinho Freitas Obrigado pelo superchat Né? Um salve aí pro Diogo Aquino O L-Poss O Souless CPT O Scott Salve, Gal Coringão na Liberta Pô, ficou legal, né? 53 pontos Garantiu aí o Coringão na Liberta Que good é essa? 4x4 E agora tem o Burt Ele já leva, né? O dele ali Deu uma machucada no segundo Matou O Underful Que matou ali o Ultimate E vai subir, ó Vai subir Joel Uh, Joel Tava esperando ali Conseguiu, né? Tinha um NaFly com 13 de HP E ele conseguiu matar o Yekindar Arrastou pro NaFly 4, Nave 2, Liquid No outro jogo Demongols 3 Hoje é F Atrás de F G2 1 Deixa eu ver Como é que tá As streams, né? Deixa eu ver G2 e Demongols É a stream Principal Né? G2 e Demongols É a stream Principal É... Depois Spirit e Fúria É essa mesma stream Então o jogo da Spirit e Fúria Já é aqui Nessa daqui mesmo Né? Depois O jogo de Mouse e Pen É na principal Aí Pode ter um desencontro Vamos BJJ Tamo junto E o do MIBI Também é nessa stream Aqui, né? Um salve pra galera De Brasília E aí Todo mundo de Brasília Em peso É nóis, velho É nóis 49 meses O Leonardo Tamo junto Ó lá Se torcer pra Spirit Se torcer pra Fúria Ganhar da Spirit É loucura Me interna E jogue fora A chave fora O Leonardo Aí, né? Round tenso 3x2 agora Pouca vida No Ultimate No Twists O Eco Parecia, né? Que ia dar um Uma preocupada aí Pro torcedor da nave Mas agora, né? Com 13 e 21 de HP Vai ficar esquisito Boa noite Atrás 10 meses aqui Gostaria de mandar um salve Para a galera da Pandux Principalmente o Vital Que não mandou foto Do redondo dele É E aí, Vitão Pessoal querendo ver O seu redondo Aí, você miguelando, né? E você miguelando Esse redondo, velho Um salve aí pra galera Estamos aí No momento Nave 4 Liquid 2 Ultimate, né? Descolou aquela Wzinha Que pode, né? Tá com 1.900 Ele vai ficar ali Vai, né? Vai aceitar Essa Wzinha aí Pra ele, né? Muito obrigado 54 meses Tamo junto, viu? Ó, tamo chegando Antes do primeiro tempo, hein? 6.600 likes aí no YouTube Já passam dos 30 mil Eu tô pensando seriamente Em fechar essa live do YouTube E concentrar tudo na Twitch, viu, velho? Pessoal não dá like Pessoal não fala no chat É Lamentável O Luiz Super Tamo junto, viu? Te amo Muito obrigado Olha aí Tamo junto Pancom Obrigado pelos 5 subs de presente O Jonas Filho Ah, o meu jeito de assistir aqui no trabalho Se a fúria não ganhar Eu surto Olha aí O Clayton, né? A gente tá Eu tô transmitindo também No X No Twitter, né? Às vezes no trabalho YouTube E Twitch é bloqueado, né? Tá passando também Pelo X aí, né? Quem tá Quem tá pelo X Olha aqui apertando o botão Né? Aqui apertando o botão Quem tá pelo X aí Tamo junto Às vezes a operadora também, né? Não cobra Os pacotes pelo X aí Os pacotes pelo X aí Então Às vezes é uma Uma opção aí, né? Pra quem não se importa muito aí Com o chat Cinco nave, dois líquidos Oitavo round Minuto e trinta e seis A nave, né? Vai comprovando aí Vai, né? Fazendo a sua O seu favoritismo aí valer Gal nem lê o chat Mentira, Jorel Um salve pro Dudu Zenho Amanhã, dia cinco Dudu Hoje, né? Já é meia-noite 14 aí Hoje tem muitas novidades, velho Hoje eu vou transmitir A madrugada toda Quando acabar aqui Eu vou pra CCXP Olha que beleza Quem vai tá na CCXP? Vou passar o dia na CCXP E depois eu volto Pra transmitir o Major Olha que beleza Olha que beleza Eu não sei ainda como eu vou fazer Mas eu sei que eu vou fazer Ó Ah, dá pra tirar um cochilo No trajeto, né? No trajeto, velho Twists, JKS Belo round da Liquid, hein? Belo round Cinco a três No outro jogo A Demongos vai calando O povo chinês Demongos Quatro G2, né? Ainda não atualizou Mas a G2 conseguiu agora Aí, acabou de atualizar Quatro a dois Salve, Gal Pede pra Mejera Manuela Mejera Manuela fazer o quê? Pede pra Mejera Manuela ficar acordada comigo Pra ver a fúria Um salve pro Jorge A Mejera Manuela Falta pouco Falta pouco, Manuela Salve para os varejeiras Tamo junto Realidade Gal só olha pra roxinha Não dá moral pro chat do YouTube Não olha superchat Não faz nem a moral do nosso Mentira JKQ Isso Round aí, né? Tinha uma M4 No Bet E o time da nave Aí foi amassado Agora acabou o dinheiro da nave E a Liquid Vai empatar esse jogo Um salve pro Giba Manda um salve pro Laércio Lando O apelido dele é Smarsoi Manda um salve aí pra Montebelo do Sul Tamo junto Dia 2 era meu aniversário junto com você Mandei superchat Você não leu F Quer fechar a live do YouTube Não faz isso Paga o YouTube Premium Um salve Matheus Freitas Muito magro esse Palmin Parecendo um fã de truque Esperava mais dos nossos chineses tecnológicos amantes de cachorrinhos Ah, cara, mas... Pô, decente o palco Pô, esse é o palco só da primeira fase O palco do Major, dos playoffs Vai ser uma coisa de maluco, velho Vai ser uma coisa megalomaníaca, né? Eu tô achando aí que o palco esse Pô, pra um palco da primeira fase Tá muito bem, velho, né? O Astizeira, obrigado pelos 10 sãs de presente Tamo junto, viu? Salve, Galgal Salve, bota o Minigal pra fazer pra ti Será que eu boto o Minigal pra ir na CCXP? Amanhã? O pessoal será que não vai descobrir, não? 43 meses, tamo junto Feitam, Céssio, Guilherme, o Lucky Salve, Gal O Felipe, o DHP Os três pra passar dois, quem ficaria de fora? Cara A lógica, né? O ranking Diz que dos três brasileiros O MIBR é o menos cotado pra ir pro playoff Porém A regra tem sua exceção Eu não acho que o MIBR tá tão longe O MIBR pegou top 4 Na maior e mais difícil liga do planeta Esse ano A Pro League Né? É mais difícil você pegar um top 4 na Pro League Do que no Major, né? Pelo nível dos times que tão lá E como funciona o chaveamento Não tem nem melhor de três Quer dizer, não tem nem melhor de um na Pro League mais, né? Então o MIBR conseguiu ali Numa Pro League Chegar no top 4 Pô Vai falar que é impossível Os caras chegarem aqui? É, então Não, tá certo Quem tá vivo ainda no Redondo Tá certo É o Baby Mode, né? Um salve Tamo junto Aí, ó O Minhoto Pode poder acompanhar mais um Major com você Olha aí Te amo No YouTube Só pessoas decentes Vim na Rochinha falar isso Rocha consome mais dados E tem doidos Vem pro YouTube Mas mantém o sub Tamo junto Viu, Minhoto? Aí Ó E aí 5x5 A Liquid chegou, hein? Salve da Austrália Quando vier pra cá Ofereço uma carona de Uber mais top Pô, tamo junto, velho Eu vou, velho Eu tô feliz Agora eu tô planejando aí, né? As próximas férias O ano que vem tem Major nos Estados Unidos Eu fiquei feliz Eu nem falei nada, né? Porque Ah, a presidenta Leta não vai ficar triste que eu contar Não é triste não, né? Não vai ficar par Namorou o Brasil Mas ela teve, mano 2019 2020 E 2021 Ela teve três tentativas de visto negado Pros Estados Unidos Acredita? F RIP Presidenta Leta Foi Ela não queriam deixar ela ver Não queriam deixar ela ver o Mickey, velho F Total Aí a gente esperou Esses três aninhos, né? E aí ela tentou agora No começo do mês, acho No começo do mês não, né? No mês passado E deu certo Aí chegou hoje O passaporte dela com visto Dez anos Liberaram dez anos Negaram três vezes Agora liberaram dez anos Uma grande festa, né? Uma grande festa Então, velho Acredito que nossa próxima viagem de férias aí Deve ser pra ir ver o Mickey, né? É, eu falei Das outras vezes Até carta da NBA Ela levou na entrevista, tá ligado? Da NBA Na época que eu transmitia 2021 A NBA mandou uma carta Convidando ela E não deu certo Essa vez A gente fez o formulário Falando que ela queria E fazer compra Vacations E se De Mickey E deu bom Dez anos Uma loucura, né? Uma loucura Você é gold Ô, tamo junto Muito obrigado Se de Mickey É, velho Aí, ó Eu tô contando Eu tô contando Aqui, ó É, eu coloquei Pine 3 a 0 É, humilhação nada, pô É, é o que é 5 a 5 Tudo igual No outro jogo 5 a 3 de mundos Ó E é quem dá Cara, o time da Lípede Tá agressivo Salve pro Fer aí Que foi carregado Não deve ser a Dona Morte Um salve pro Adriano Augusto Salve Salve Olha aí Cara, ele tá gostando, hein? Olha lá Três majors seguidos Sorte pros brasileirinhos Olha aí Torcedor da PEN aí Deve tá gostando Dessa história De assistir CS, né? A PEN é boa no CS Não que no LOL Não seja, né? Mas é um pouco mais duro Na Fly 3x1 Será que o Bisquela O Bisquela vai sonar Você tá com 3 kills Em 10 rounds, Bisquela Você tá achando Você ia matar 3 nesse, né? Ele é Cara, ele é god, velho Cal, poderia comentar Sobre a possibilidade De ter cheaters Nesse major A possibilidade é de 50% Ou tem Ou não tem E a possibilidade De pegarem eles Também é de 50% Um salve pro corte Do Gaulês Gostaria de trabalhar Ao seu lado Gal, assisti a seu vídeo No Inteligência Limitada Hoje Nossa, faz Eu fã Obrigado Estamos juntos Estamos juntos Espero que me tenha melhorado Obrigado Estamos juntos Muito obrigado, velho Gal, manda um salve Pra equipe Pé no chão Pé no chão 01 da Fintech Estamos juntos Um salve Ultimate Cara, o time da Liquid Virou de um jeito Que a nave não tá conseguindo responder Tá barato até, né? Tá barato O time tava Esse jogo Chegou a ficar quanto? Cinco a um Cinco a dois Fiquei muito tempo Acompanhando pelo YouTube Me desculpa Imagina Manda salve pra Maringá E pra todos os programadores Home Office Tava cinco a dois, velho Tava cinco a dois Será que é? A nave tem um excelente TR, né? Mas vamos ver Salve pra todos os programadores Um salve pro João Pedro O Bender O Lux O Gorru O Júlio Santana O Pedro O Tales É... O Bender do futuro Inspiração desde a época da Cyber Tamo junto, hein? Desde o Ragnarok Dividimos vários mapas do High Orc Nossa Farmar os Orc ali, velho Tamo junto Ó E aí é sete a cinco Amasso Vamos dar uma olhadinha Ó Mejera Rain Raina Todas as Mejeras, né? Esse é o meu pedido Hoje Jogar não Mas assistir sim Hoje Liberem aí Essas grandes E gigantescas Mulas Para assistir aí Uma boa partida Meijo, né? É Meijo É Meijo Dezoito meses Obrigado Ó Deu pra ver um pouquinho O Malbis Sempre leva o dele de Eagle, né? Será que vai ser... Será que vai ser outro jogo? Ainda tá no pequeno micro intervalo É... Cara, o Yuri Alberto É um goleador nato, né? Um gole... Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó Ele sempre leva o dele de Eagle Ele sempre leva o dele de Eagle Né? Já vai guardar? Mejera Manoela aí Por favor Continue acordada aí A FURIA é o próximo jogo, velho A FURIA é o próximo jogo Salve, Gal Manda um salve pro Mirk Melhor CS de Barbacena O Mirk Melhor CS de Barbacena FURIA já está no aquecimento aí Pré-MD1 É... Um abraço Manda a FURIA do CS Jogar no lugar da FURIA do Valorante Tá triste, chefe Aí, ó Tá vendo? E o pessoal do CS reclamando alguns, né? A minoria agora Mas tá vendo? A FURIA no Valorante, ela... Galman dá um salve pra Devolzers TNJ Devolzers 3x2 A Liquid está aprontando aqui pra cima da nave, hein? Eu acho que a gente vai conseguir tranquilamente assistir Porque a Inferno é um mapa mais lento Os caras entram mais no final do round É difícil plantar a bomba com 1 minuto e 20 Que nem foi aqui, né? Então, é um mapa mais truncado A gente vai conseguir assistir aqui E provavelmente deve conseguir assistir o final da G2 e Demongos Então, muita paciência Para mim, a megera Natália Que tá aqui do lado com o manjar branco Olha aí A megera Natália do manjar branco O Adriano Augusto Tamo junto Gal, coloquei o chat EPT Pra fazer meu redondo E ele colocou o Spirik G2 no 03 Ué, F Cara, conseguiu, hein, Bisquela Belo round Que é difícil essa kill aí na smoke e tudo mais Muita noção A nave tá viva na partida A nave está viva na partida Senhoras e senhores Fez o Natal e o Ano do Barbeiro Porque ele não cobrou menos do que um Civic geração 10 Pra deixar essa cabeça na régua É Foi umas horas, viu? Hoje foi umas horas, velho Oi, Gaules Gosto muito de você Obrigado Foi uma Uma zorinha, viu? Também gosto muito de você, viu? Tamo junto Salve 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 6 Nave 7 Liquid 14º round Partida aí, né? Primeira rodada Primeira partida do dia Da segunda fase aí do Major Aquetada mensal TMJ Ô, tamo junto Ó, beat Ó, acertou Consegue beat a kill É, forçadinho do time da Liquid Tá difícil O time da nave vai empatar a partida, velho O time da nave vem pra empatar a partida Nave 7 Liquid também 7 The Mongols 7 G2 Salve legal The Mongols 8 G2 4, velho Olha a The Mongols aí, velho Olha a The Mongols aí, velho A The Mongols arrebentando a G2 Cara, 8x4 jogando de TR Numa Numa inferninha, velho É um bom placar, né? Normalmente fica ali Entre o 7x5, 6x6 E não é o caso aí dessa vez, né? A gente tá vendo aí Um 8x4 lá E aqui, jogo mais equilibrado 7 por um lado aí 7 nave Tá jogando de TR Tem um bom TR A nave, né? A Liquid aí Sendo competitiva aí 7 CT agora Eco Da Liquid Muito obrigado Eu falei que The Mongols ganharia O Tigrão também Manda um salve pra MTCE Não tem como engravidar Ué Melhor time do interior de Mato Grosso Nova Mutum Cara, Nova Mutum Muita gente de Nova Mutum Olha o Twist Levou dois ali no escondidinho Levou dois no escondidinho É só o Yekindar Tá de USP Não vai ter muito aí pra onde fugir Hoje vai ser 3 e demos É, né? Esse final de ano Ia comprar o PC dos sonhos Meu carro deu pau E gastei 16 mil Pra fazer o motor F total Aos motores 3 cilindros Salve Cris F F Nossa, velho Um salve pro Igor aí Espero que dê tudo certo, né? Obrigado, Galo O Dan O da Lua O PNBSA O Marcel O Tchou O Arinho Tamo junto Pede pro Stickler Parar de trolar as partidas Não trocou o óleo Não trocou o óleo, né? Pô, pro motor Às vezes o carro é um pouco mais antigo, né? Pro motor aí Dá pau Meu Deus Gal, Corinthians Na Libertadores Sim, já tá confirmado Na pré, né? Na pré-Libertadores Escalinho da borracharia Tá Então Olha aí, ó É, cês tem que olhar Isso daí, cara Pô, aparentemente Muita gente Colocando, né? Os dois times 3-0 Sendo que esses dois times Se enfrentam na primeira rodada É duro, velho Liquid 7 Nave 8 É bom ver o básico, né? Pelo menos na primeira rodada 8 a 7 Primeira armada Tem a W Ultimate Tá Ah, tá bem Só Tamo junto, viu? Beat Consegue Equindar Devolveu Mais uma kill Twistes Twistes Amém, velho Amém É o Underful Round importantíssimo aqui, né? Porque a nave quebraria Olha Nossa O Na Fly não abriu Pra sorte do Underful Que ia ser morto Boa, galera Nossa Deu HS E aí ele achou que o Na Fly ia dar a volta Não deu Salve, Piracicaba Galera da Tenix Aí, tamo junto Gal, eu joguei contra você O Cogu no 1.6 Aqui em Salvador Em um evento da Intel Eu lembro O G3X no ano de 2000 Ali, né? 2001 Não, 2000 Esse evento não foi em 2001 Foi 2003 esse evento aí E também no começo das suas lives Quando você jogava com o chat Joguei o celular Tamo junto, viu? Canário É nóis Não é fique, rapaziada Não é fique, velho 41 meses Muito obrigado pelos 41 meses Não é fique, velho Não é fique, velho Não tá tendo ainda, velho Só passando para falar que estarei presente por essa madruga com você Tamo junto Salve Feio meu amor com você Fala liminha Temos imagens aí Temos imagens Olha aí, ó Tamo com quem? Tamo com quem? Em cima da notícia Em cima da notícia Uri Acabou de sair do banheiro Deixa eu ver Não lavou a mão Tá seca Isso aí Pré-jogo Não pode lavar, velho Porque já aqueceu Não tem que lavar Mas tá sequinho aí Rapazão, você tá no estilo, viu? Tá sequinho quente Tá lá, tá frio, né? Ó, eu não Se você vai ter que falar O que eu quero falar Eu ia perguntar para qualquer um Ah, 03, óbvio, Zulinho Óbvio A última vez que mexer Noni Panda mexeu O professor, você lembra O que é que aconteceu, né? E aí, tamo com fogo nos olhos? Ah, com certeza Falou Aquela motivaçãozinha mais, né? Ah, vamos fazer nosso jogo aí, né? É o nosso melhor E quando ganhar também tem que escutar, né? Vamos Vamos torcer muito Faz teu Valeu, vai lá Pode ir lá Ó, a galera agora vai fazer a ativação E ó, deixa eu ver se eles estão ali ainda, BT Aqui, ó Ó, ó lá, Rafinha Deixa eu... Então, aqui, olha só O menino está ali, vendo alguma coisa Chega aqui, ó Ó ali, ó Também quem está aqui Fazendo a preparação Nas imagens exclusivas Quem? O Cello também Aí, God E... Olha lá Tá aí, ó Aí também Tá a Spirit de um lado Por aqui do outro Com as... Com as bolas Na câmera exclusiva Aí Ó, ó Tô arrepiado, irmão Tô arrepiado Tô arrepiado Tô arrepiado Jogo 9 Demongols 6 G2 A G2 aí, né Virou O jogo virou 8 a 4 A Demongols Conseguiu fazer o 9 Mas a G2 já se virou ali Fez o 6 9 a 6 lá Aqui é 9 a 8 Pegado, né 9 a 8 Pegado aí Tudo em aberto Tudo em aberto, hein Tudo em aberto 18º round Golfuria Golfuria Quantos a gente tem que ganhar? Cara, a gente tem que ganhar 3 Cada time tem que ganhar 3 partidas Brasileiro, né Pra classificar 3 partidas Se você ganhar Você classifica pros playoffs Se você perder 3 Você classifica pro voo pra casa Esse integradês é o nessa cabecinha Ficou top, viu Obrigado Tamo junto, viu O alemão aí Ó, o Underful Cara, a nave continua, né A nave tá viva O Léo O Marcos O véio da VH Véio da VH 27 meses Ó Ah, PC maior que console Véio Wikinhas aí, ó Tem que se ligar 3x4 Obrigado pelos 5 subs de presente Aí o alemão, né Tinha agradecido O Braddock O Felipe Manda salve pro meu amigo Vini Pinadeira O Vini Pinadeira Tamo junto Gal, reza pra eu conseguir Pagar minha faculdade Dólar 6 E a carteira vazia Abraço de Oklahoma Boa noite Boa noite F Brasileirinho Oklahoma Aí Joel O Cruel Duas kills Twists Twists Meu Deus Um x1 É o Joel Ele vai ter que matar 4 bonecos Os 3 Os 2 Estão com 3 kills Os 2 Estão com 3 kills E ele ainda acertou Primeiro Mas estava com pouca vida O Twists Joga demais Eu falei Esse jogo aqui É muito bom Eu falei pra vocês Olha os nomes Esse ponto Um twist 17 kills Contra o melhor time Do mundo Time top 1 Do Major Top 1 Do mundo O favorito A levar O Major Já começa Com toda uma dificuldade Pra cima da Liquid Esse time da Liquid Gosta Esse time da Liquid Gosta de confronto Grande No giro Quem estava pedindo O giro No giro Está aparentemente 9x7 Seek bro Seek bro Aparentemente 9x7 Lá Aqui A gente vai seguindo Roundaço Era um 5x2 5x3 4x2 Tamo junto Viu Gal Está valendo entrar Embaixo do chuveiro Durante a queimada Não É melhor correr Da floresta Velho O DD Stimmer Um aninho Aí 12 meses O Breno Weiss O BR O Jobim Gamer Tamo junto Vai Corinthians Um abraço pra mim Obrigado O Alemão Mandou mais 10 subs De presente Na Twitch O pessoal da Twitch Não está deixando Barato O pessoal do Youtube Estava drogando Os membros O pessoal da Twitch Também Agora 5x5 Cara É o round Do jogo Pra nave Se a nave Não conseguir Ganhar Esse round Aqui Vai ficar Esquisitíssimo Esquisitíssimo Joel pegou Uma boa posição No mapa O Yekindar Ele está ali Ele está meio que cercado O Nafly Vai tentar Ajudar Vamos Daqui a pouquinho Fúria Espírit Jogaço Quem já está chegando Para o jogo da Fúria Espírit Melhor de um Convido Convido vocês A ficar Essa madrugada Com a gente Vai ter A Fúria Joga Duas vezes Hoje Pen Joga Duas vezes Hoje Mi BR Joga Duas vezes Hoje A primeira rodada Não coincidiu Nenhum horário Então a gente vai poder Assistir todos os jogos Hoje É dessa Primeira rodada Dos brasileiros 3 a 0 Espíritas E cada No 0 a 3 Vamos ver 10 a 8 Né Fúria aí Brasileirinho Acredita no 3 a 0 Da Fúria Líquido de 10 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Olha aí Olha aí Professor Presente Professor Presente Um salve Um salve Para o Rian O JG Os alunos Agradecem O Marvin O Walt Black Cara Não entendi A Liquid Ela foi dar uma cercada É que ela está com Bastante dinheiro Então Ela deu uma cercada Tirou algumas armas Faz sentido Não está com Tanto dinheiro Mas deu uma Pressão financeira No time da nave Na economia 10 Liquid 9 Nave No outro jogo 10 The Mongols 7 G2 Os dois jogos Vão se encaminhando Para a reta final Gal Coloquei G2 E nave No 3 a 0 Já esfolei Meu redondo F Mas os Bay Ganhar Eu esfolo Meu redondo Com um sorriso No rosto É Aí ó Marvezim O Matheus Emílio Mais um Major Tamo junto Tamo junto Salve para o Club Bob Clayton De Curitiba E a Kindar Já abre o round Matando o primeiro Olha o Bisquela Foi buscar Já viu ali Tem o JKS No bombe Não tem mais Ninguém no bombe Agora é tudo Na mão aí Dos 3 jogadores Na fly Ficou esquisito Porque o ultimate Ele vai ter que correr Vai queimando Mas você vê Queimando mais ou menos Essa Molotov Muito desconsiderada Essa Molotov Um salve para o Caio Firmo O Matheus O Matheus Emílio Ó Twists Pediu a flash A flash Veio Consegue aí O na fly 2x2 Ai Nossa Bisquela Lá de trás De galhar Cortando Né Cortando E só Na fly Vai guardar O jogo Segue Equilibrado A nave Segue Viva Eu falei Que esse Teio da nave É bom Que Deus abençoe Todos Tempos difíceis Olha aí Que né Que fique tudo bem Velho Luri Salles Obrigado Um abraço Para os carecas De Fortaleza No Ceará O João Pedro É Deixa eu ver Quem está de bobeira Aí também Na triboleira Tá rolando Né O sorteio Aí também Deixo até É Sorteio de 3 Pics De 5 mil Aí quem sabe Né Sorteio Vou deixar Desaguentando As nulas Essa G2 Perdendo Era óbvio Ah Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sorteio Tá no fixado No chat Né E quem tava Perguntando Também Salve É Da CCXP Estarei na CCXP Amanhã E na lojinha Ainda tem Ingressos Viu Ainda tem Uns ingressos Tem cupom De desconto Na verdade Os ingressos Foi né 1.707 GIFT Dinheiro Um súbito GIF Nogueira 13 Tamo junto Tem o cupom De desconto Aí de 25% De desconto Mas os ingressos Foi de F Mas muita gente Pegou os ingressos Hein E aí amanhã Eu espero ver Todo mundo Lá na CCXP A tarde Liquid 10 Eco da Da Liquid Né Com uma galhara Ali agora Na Fly 4x4 A nave Pode tomar A liderança Aí do jogo Eu não sei Pelas Américas Né Aqui não é uma questão De torcer Pra um ou outro Mas pelas Américas Seria muito bom Se a Liquid Classical Para os playoffs É uma vaga De Legends A mais Né Se bem que Eu já nem sei Né Mas ninguém Dá like Na Twitch É Feliz decimal Terceiro mês Pra mim Ô Tamo junto Emanuel Aí Vitor 50 meses O pai do Léo Aí 35 meses Salve Blumenau Torcedor do Vasco Aí né 4x3 O Vinny Pio O Y Gabs O F Zin Tamo junto O Interrorista O Pastorino O JGM O J O Hugo O Vitor Campos Arroba Gaules Galvis Sal Tamo junto Tamo junto 11 meses Menor que 3 11 meses E 11 Nave 11 11 Nave 10 Liquid No outro jogo Senhoras e senhores Desandou Lá pra G2 Viu Olha aí Desandou Opa G2 G2 7 The Mongols 12 Fala Gal Fala Garotinho Tamo com quem É uma aqui com ele Uma passada Eu tô sem imagens Tô sem imagens Garotinho Aí Aí tá chegando Tá chegando Chegou Aí ó o homem Presente Professor Parte importante Do campeonato agora Você mesmo disse É agora que começa Eles são favoritos Mas eu Eu individualmente Gosto muito desse matchup Eu acho que Já sabe o mapa? Dash 2 Boa Aí eu tô feliz É bom mapa pra gente Vai ser um bom jogo E principalmente pra você Eu gosto da sua Dash 2 A U Vai ser boa Vai bem Não só individualmente Como acho que coordena fácil A coisa flui É bom mapa pra gente Tô satisfeito com o mapa também E aí o que esperar da gente hoje Fazer o nosso jogo Fazer certinho Errar menos Cara vai ser um jogo Muito pegado A Spirit é um time Que poucas vezes Agressiva muito Então ela tem um estilo De jogo De CT Principalmente uma defesa Mais pra trás E sólida Então eu acho que Os finais de round São muito importantes Conseguir pegar as skills Que importam Impactar Com as entradas Ter as roles bem certinhas Definidas Que a gente tá fazendo Na estratégia E construir esse round Porque só chega nesse momento Se a gente fizer o começo Um round bom Então o jogo Hoje a gente tá de TR Tem algumas estratégias em mente Que a gente não usou ainda Então é tentar fazer as coisas funcionarem Acho que vai dar certo Vambora Valeu professor Vai lá Bom jogo pra você Valeu garotinho E a torcida que a gente vai ficar Daqui a pouquinho Spirit e Fúria Todo mundo empolgado aí Vambora Tamo junto MES Obrigado todo mundo J.D. O Machado Difícil de assistir Para o CLT É É É É Ó Ultimate Ultimate aí GG ou OT Os dois jogos Estão no match point Lá é 12x8 Aqui é 12x10 A Líquid pediu Pause Boa noite Boa noite Tamo junto Um salto por Ides Tamo junto 26 meses Manda um salto pra Gabi Pro Lan E pro Peters Forte abraço Tamo junto Salto pros debochados Gal Já ripamos o redondo Não Eu não estou satisfeito Com os serviços Prestados por vossa senhoria Gostaria de reembolso Como faz Tinha o Gal Gal Não dá Vai acabar hein Vai acabar 4x3 3x3 3x3 Vai acabar nada Vai acabar nada Bombe A É da G2 C4 plantada A G2 Vai respirando aí Né Pode ficar o 12x9 Mas pode perder o round ainda Né No outro jogo Tava no intervalo Replay Agora vai voltando 12 nave 10 líquido Pode ser correria da nave Já caiu E aqui em dar Pode ser que aqui Acabe antes que lá Né Quem sabe Eu prometi pra vocês Que a gente ia pegar o finalzinho lá Nossa O bit A Mariana 3x2 Não falei nada Tem que ir É ultimate na fly Ultimate Kill do round Lá é 12x9 A G2 Conseguiu o ponto Aqui é C4 plantada Nossa Ultimate É tudo na mão do na fly Vai acabar Acabou 13x10 O Blade Comemora Round Bom Jogo